Finalmente, meus amigos, Race 6200 conseguiu a tão falada Ford Ranger Rápido, e peguei ainda logo uma das cores que até eu estou interessado em comprar essa caminhonete, de tão bem que a galera tem falado aí nas mídias sociais e tudo mais, tem algum calcanhar de Aquiles aqui ou outro, que eu acredito que seja um só que é o consumo, mas quem compra isso daqui pensando que é um carro 100% para off-road, um UTV gigante, pouco se importa com isso né, então a gente vai dar uma voltinha nela nesse vídeo, vou mostrar previamente para vocês aqui, alguns detalhes do carro no interno e tudo mais, e a gente vai fazer as medições de tempo do carro, onde eu vou medir o 0 a 100, 1 oitavo de milha, 1 quarto de milha, vamos ver se limita né, tem limitador, porque é minha primeira experiência com o carro, eu nunca tinha dirigido uma, só tinha visto por vídeo mesmo né, então assim, de cara né, uma multimídia sensacional, o volante bem esportivo e tem pedal shift cara, logo marca Raptor, e essa telona multimídia também ficou sensacional cara, vamos apertar na casinha e ir lá para os menus principais, Apple CarPlay, Android, parte de reboque cara, legal, olha, então ela consegue rebocar, mas ela tem um limite de carga, vou pedir para o diretor colocar aqui na tela, que o objetivo dela não é puxar carga e sim fazer off-road, olha aqui ó, sistema de câmera 360 graus, tela animal, os comandos aqui galera, você tem modo de direção, suspensão, escapamento e já tem o R de Raptor aqui, os outros modos de condução a gente tem, olha lá, como deixar ela 4x4, 4x2, low, high, controle de tração, de qualquer forma eu já vou desligar esse controle de tração aqui ó, resetting, que depois a gente vai para a pista direto, ok, controle off, eu vou deixar já no 4x2 ela, beleza, e os modos de condução ó, esportivo, escorregadio, lama e terra, areia, baja e o rock crawl, que no caso é para pedras, vamos botar aqui no normal para a gente sair de boa, aí a gente tem aqui o start stop, o P de parque e o câmbio dela, vamos embora. Então, vamos dar o primeiro rolê aqui, a primeira volta em uma Ranger Raptor, eu estava muito ansioso por esses momentos, né, por esse momento, né, que eu estava louco para fazer um test drive, como eu falei, estava louco para ter uma caminhonete dessa galera. Assim, eu quero agradecer em primeiro lugar ao pessoal da Hortovel Ford, que é graças a eles aí que estamos com esta caminhonete, aonde eles estão patrocinando aqui o nosso evento de meia milha, o meia milha race 1200. Para quem não conhece, é um evento de provas de velocidade, onde atinge as velocidades máximas no aeroporto, galera, e vem muitos caras esportivos, Hortovel é o patrocinador oficial. Cara, andando de boa aqui, ó, em relação a conforto, a suspensão é bem injusta. Deve ter alguns níveis de regulagem, suspensão Fox, isso é o mais louco das caminhonetes, já vem com pneu Mood, né, para a terra. Cara, estamos no normal aqui, ó, dá um kickdown. 400 cavalos. Nossa, canhão, hein. Boa, velho, que tesão de caminhonete, cara. Isso aqui para viajar. Eu quero fazer uma largada aqui, já vamos fazer isso logo. E vamos descobrir o que que faz, galera. Pela primeira vez no canal aí, a Raptor já, 100 Raptor no ranking, velho. Puta, isso vai ser legal demais. Vamos lá. Então vamos, eu vou colocar o controle de tração, já está 100% off. Tirar o start-stop. Eu quero colocar no modo Sport. E eu vou apertar o R aqui, ó. Só que ela vai para o 4x4. De qualquer forma, vamos deixar carregar o carro e deixar fazer tudo sozinho. Vamos ver o que que vai virar, hein, galera. Soltou. Vamos. Olha isso. 0 a 100, 6,5, cara. 1 oitavo, 9,2. Caminhonete 100% original. Olha o ronco do V6, ó. Meu Deus, ela anda muito, cara. Olha isso, 180. Limitou a 187. Ela limita. Fizemos um 0 a 187 até limitar, saindo parada. Cara, anda muito, ó. Print da tela aí para vocês de tudo. Vou pegar o 0 a 100 aqui também. 6,5, cara. 1 oitavo de milha, 9,2. E 1 quarto de milha, 14,4 a 152 km por hora. Pô, um tesão a caminhonete, hein. Vamos fazer um outro launch control aqui. Foi. Vamos lá. 0 a 100, 6,4. Melhoramos o 0 a 100. Meu, anda demais essa caminhonete, velho. E melhoramos um quarto de milha e um oitavo também. Mas do céu. Ela não para de crescer, ó. Limitando, ó. Tá limitando, ó. Pé no fundo, ó. E olha o que que freia. Meu, parou em 100 metros, praticamente. Testes de freio concluído com o sucesso. Limitando a 0, 187 km por hora. Ela parou em mais ou menos 100 metros. Pela distância dos cones que eu tô vendo. Aqui estamos numa pista fechada, tá, pessoal? Ela é 100% na mão, essa caminhonete. 100% na mão, é absurdo. Deixar aqui o nosso teste. O que eu quero fazer aqui agora. Quero testar um pouco do modo manual dela, né? Vamos testar no modo manual. Quero ver como se responde as trocas. Nossa, rápido, cara. É um TV mesmo. Deixa eu ver se eu consigo o 4x2 e desligar o controle de tração aqui, galera. Tá no 4x2, manual, controle de tração. É isso. Vamos ver se às vezes até melhora. Vamos fazer um parado aqui. Eu vou fazer um manual no 4x2. O que? Trasturou? Vamos! Cara, o câmbio é muito rápido. Olha como a caminhonete é segura também, ó. Sem as mãos, braços cruzados, cara. 180 km por hora. E eu vou dar no freio, ó. Sem as mãos. No 4x2. Não tem, cara. O caminhonete é muito seguro, ó. O câmbio é muito preciso, ó. Eu encosto, ele troca como um carro esportivo, cara. Impressionante, cara. O ronco também é muito massa. Que caminhonete sensacional, meu Deus do céu. Eu tô abismado, galera. Eu não esperava que era tudo isso. E assim, um carro 100% original. Vou botar aqui no drive. Um carro 100% original. Assim, esse V6 de 400 cavalos representa muito mesmo. Eu tenho os 400 HP. A gente não fez o teste que era pra fazer na terra. Mas eu vou tentar descolar pra um outro dia. Fazer um off-road aí com ela. Que esse é o propósito da caminete. Agora em performance. Eu achei muito bom pra uma caminete original. 6,5 era assim, galera. 6 baixo. Consegui 6,4. 6,4 segundos. Ela é um canhão. O câmbio é muito esportivo. O pedal shift é muito preciso. Você clica e ele troca igual um carro esportivo. A caminete é muito segura em altas velocidades na rua, no asfalto. Limitando a 187. Parte de freia. Freia muito. É um carro muito completo. Conforto gostei bastante. Motor gostei demais. Câmbio muito bom. Assim, sensacional. Pessoal do Ortovel Ford, se prepara aí que eu tô querendo negociar uma e trocar a minha Marocona V6, hein? Não é por nada, não. Imagina isso aqui, pessoal, da Ford. Uma laranjona dessa puxando meus carros de competição, hein? Na carretinha, chegando nos eventos. Você tá doido, hein? A câmera é de minha cara. Eu quero saber ainda se vai vir a F-150 Raptor. Eu tava guardando meu dinheiro num cofrinho pra F-150 Raptor. Essa aí que eu tava louco. A Raptor R, que é o V8 Super Charge, que já tem lá na gringa. Já vi na Argentina esse carro. 730 cavalos. V8 Super Charge. Aí quem sabe não vem. Ouvi dizer aí pela propaganda da Ford que apareceu uma lá nos vídeos, né? Não falou na hora que vem ou não. Quem sabe. Mas de qualquer forma... Ó um kick-down aqui, ó. Vamos ver a resposta dela. Oitava, sétima marcha. Foi pra terceira, ó. Já dá uma porrada, galera. É absurdo. Surreal. Que caminhonete tesão, cara. Então é isso, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Agradecer mais uma vez ao Hortovel Ford de Ribeirão Preto. Onde nos disponibilizou esta 100 Raptor e conseguimos medir os tempos dela. Acho que somos os primeiros aí a medir os tempos no drag dessa caminhonete. Vocês vão ver aí aqui no YouTube. E matou a nossa curiosidade, né? Então se você gostou desse vídeo, já vai deixando um likezão aí pra gente. Que agora a gente tem que voltar aos trabalhos. Que amanhã a gente tem que entregar um belo de um evento pro pessoal. E se você está vendo agora, não perca o próximo evento e venha conhecer o estante da Hortovel. Likezão nesse vídeo pra fortalecer o nosso canal. E comente abaixo as dúvidas de vocês. Procurando uma, já sabe onde procurar. E se tiver dúvida, comente que a gente vai responder todo mundo. Tamo junto, canal Race de Verdade. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.